Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E saiu a lista da Gold oficial aí do mês de junho, tá? Microsoft, na minha visão, pecou um pouquinho de novo, tá? Na lista da Gold, enquanto a Sony, né? É chato fazer esses comparativos, mas não tem como não fazer. A Sony vai liberar, por exemplo, o Modern... o Call of Duty WW2, né? Não é o Modern Warfare, é o World War 2. Que é um baita jogo do AAA legal, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Agradou muito os fãs. Já por parte da Gold, né? Os jogos são esses. Que... né? Então, eu não tô muito criticando, só tô passando aqui a opinião pra vocês. Mas cautelosamente, porque eu sei que muitos caixistas não vão concordar e vão adorar esses jogos aqui. O que também é super normal. Gente, se vocês gostaram do vídeo, gostaram do conteúdo, poder deixar um like aí. Fortalece bastante, ajuda. Eu vou ficar muito agradecido e também o link vai estar na descrição. Se vocês quiserem comprar algum jogo de Play 4 ou de Xbox One. Eu até posso passar o trailer aqui pra vocês, mas, tipo, não vai mudar muita coisa, né? Os jogos são esses daqui, ó. Bom, deu pra vocês verem o jogo, né? E aí, tem o Coffee Talk. Depois tem o Destroy All Humans, que eu acho que é o mais conhecido dessa lista. É um jogo que... Acho que muitos saudosistas vão até jogar, vão gostar aí de... De estar no Destroy All Humans de novo. E o Shine Mora. Cine Mora. Cine Mora. É isso, cara. Essa daí é a lista dos jogos da Gold. Tenebrosa, na minha opinião, mas... Enfim. Tá aí. Falei que eu não ia passar muito minha opinião, mas não tem como defender, cara. Perdão. Mas, gente, eu acho que é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. É nóis. E daqui a pouco tem mais vídeo, tá? Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado.